Ah, que lugar legal, é o nosso lar, que lugar legal Um, dois, vamos começar com um tango e seguir com o balé Porque com um passo pra cá e outro pra lá Ou dando voltinhas sem parar, os Bec Adgas balançou a qualquer ritmo E agora, chegou a sua vez de tentar Bec Adgas Aqui, The Discovery Kids